Olha gente, eu moro aqui no Distrito Federal Eu toco pife em Brasília e faço o povo chorar Que por isso que não pode bandas de pife acabar Eu criei uma banda de pife, porque por onde eu andava Eu avisava pra todo mundo, aprendo a tocar Aquece sete musguinhas, aprendo a tocar e me procura pra nós montarmos uma banda de pife Esse instrumento aqui chama-se pife, ele é uma madeira, bambu Faz a quena dele, faz a flauta doce e o pife que é transversal Então eu só trabalho com pife Aquece sete musguinhas, aprende a tocar e me procura pra lá Aquece sete musguinhas, aprende a tocar e a tocar Aquece sete musguinhas, aprende a tocar e me procura pra ele Já está com seis anos que eu dou a oficina de piscina no NB. Sempre sai gente tocando que eu ensino devagarinho, eu explico que eu não tive nada disso. Eu aprendi sozinho, eu e meu irmão Zeca. Maria de Joaquim Domingo, na fazenda de Manin. Odete de Zé Vieira, Toninha de Joaquim Tomás, da fazenda de Manin. Vi a casinha de pai, já doei. Quando era nos domingos, Darí de Seu Juvenal. Pegava a sua chuteira, ia para o jogo oficiar. As filhas de militão, as meninas do Maitá, já doei. As meninas que hoje são as juvelinas, se juntaram. Seu Zé, que tal? Nós vamos montar a banda de piscina e depois nós vamos aprendendo mais com o senhor. Muito bem, uma boa ideia. Elas já aprenderam a tocar o piscina comigo, meio devagarzinho, mas... Eu muntei a banda de piscina com elas. E então, elas trabalhando junto comigo, chegaram a aprender mais, desenvolveram mais. Estão tocando muito bonitinho e elas tocam tudo. E aí, eu vou te dar uma boa ideia. E aí, eu vou te dar uma boa ideia. E aí, eu vou te dar uma boa ideia. Se você me procurar, eu moro aqui no Distrito da Doei. E aí, eu vou te dar uma boa ideia.